E aí, por falar em Olimpíadas, e já que a gente está falando em colonização, eu gostei muito hoje, Claudinho, de uma chamada, de uma manchete do UOL, que é da Folha de São Paulo. E eu achei que é muito próxima da nossa realidade, da realidade do povo brasileiro. Queria que você colocasse aí que é muito bacana essa chamada. Do Airbnb, é muito legal. Foi uma louca para Paris? Como se fosse algo impulsivo, né? Como quem vai no bar e compra um mate a mais. Foi na louca para Paris? Ela foi pesquisar uma passagem hoje para Paris. Quanto é? A passagem mais barata e de volta está R$ 7.896,00 com escala. É, R$ 4,5,00 o salário mínimo. R$ 4,5,00 o salário mínimo. Não, isso fora o Airbnb que eles querem vender aqui, fora o preço das competições. Não, e olha os apartamentos. Olha o nível disso aqui. Isso aqui não deve ser barato, né? Porra, esse Airbnb ainda. Porra, que não deve ser barato? O Airbnb de puta caro pra caralho. Pois é, olha o nível de Airbnb que os caras botaram. Deve ser R$ 25,000, já. Imagina um apartamento desse tamanho, Paris. 130 metros quadrados, sala de estar, 4 quartos. Em Paris, isso é mansão, gente. Os apartamentos em Paris são desse tamanho. Eles não põem o preço. Põem, não põem o preço. Mais informações eles põem aqui, só. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada. Como é que pode? Vamos ver mais informações. Só a nível de... Ó, tô no site da Airbnb. Não tem preço. Tem aqui, ó. Um aqui que eu cliquei, nem sei qual foi. R$ 2.100 o dia. Só? R$ 2.100. R$ 2.100. R$ 2.100. Não, reais. Ah, tá barato. Ah, tá barato. R$ 2.000. Menos mal, hein? Menos mal. Mas, ó... 15 dias é 30 mil reais. Mas a comida... Pensa, Paris já é caro. Imagina as Olimpíadas o preço que deve estar as coisas em Paris, né? Amém. Obrigado.